Olá, gurinhas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal! E aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, hoje eu tenho mais uma resenha, tá? Todas as semanas eu gravo vídeo pra vocês, muitas novidades sobre marcas de maquiagens, serums, até peço pra vocês acompanharem os meus vídeos anteriores. Eu fiz umas playlists, dividi sobre marcas e eu quero que você acompanhe. Se você realmente gostar, então curte aí pra o YouTube reconhecer que esse vídeo está sendo bem-vindo. E sem contar as dicas que eu preparo todas as semanas pra vocês, se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative sempre o sininho pra você poder receber as notificações. Eu sempre falo no início do vídeo, mas é pra lembrar vocês, ok? Bom, gente, hoje que calor! Meu Deus, eu não estou aguentando com o cabelo solto aqui, tá? Sensação térmica de uns 40 graus, mais ou menos. Tá muito quente aqui na minha cidade e aqui é no sul. Então, pra nós é muito choque isso. Porque aqui a gente tem as temperaturas baixas e está um calorão... Um calorão! Muito quente, tá? Bom, hoje eu vou falar de um produtinho que é relacionado aos cabelos, tá? Os meus cabelos estão, assim, estranhos porque eu andei fazendo rabo neles aqui e eles não estão tão soltinhos, tanto pelo calor também, né? Que não tem como manter eles soltinhos, sem atar, né? Sem amarrar os cabelos. Hoje eu vou falar de uma tinta, dessa tinta aqui, que é a Soft Color Sem Amônia da Vela, tá? Essa tinta aqui foi por indicação também de um amigo meu, ao qual ele tem canal aqui no YouTube e ele tem o Insta. O Insta eu vou passar o Instagram dele aí na tela, tá? Um grande beijo, meu amigo. Ele tem um canal também no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição aqui ou vou anexar nos comentários, na biografia, na descrição. Vou deixar, então, o canal dele, tá? Vai lá, se inscreva, dá uma força. Ele sabe bastante assuntos relacionados aos cabelos. Ele tem um vasto conhecimento sobre cabelos, tá? Então, se inscreva no canal dele lá, dê uma forcinha e siga o Instagram dele também que está passando na tela, tá? Bom, gente, por indicação também, Soft Color Sem Amônia. Confesso pra vocês que eu nunca usei essa tinta. Achei que pelo preço dela também custou R$18,00, tá? Porque geralmente tem as tintas que são sem amônias que o valor é bem alto. R$35,00, R$40,00, R$39,00, tá? E eu achei por este valor aqui. Eu comprei nas americanas, tá? Aqui da minha cidade. Bom, Soft Color Sem Amônia. A coloração que cuida do seu cabelo. Ele diz aqui, vela. Nunca usei. O que me chamou a atenção? Foi justamente, ó, preto azulado 28, tá? Foi justamente pelas composições que ela diz aqui na caixa. Que tem aloe vera, mais manteiga de karité, óleo de coco 100% naturais. São ingredientes que ele possui nessa tintura aqui, tá? Reflexos de couro com brilho radiante. Que me chamou a atenção também. Aqui diz, dura até 28 lavagens. Ótima cobertura dos fios brancos. Para quem tem frio, fio branco, frio, né? Frio, seja bem-vindo. Para quem tem fio branco, como eu, tá? Tipo, sempre tem que estar retocando a cada 15 dias. E ele dá um reflexo na cor com brilhos radiantes, tá? Vamos ver se realmente essa tinta aqui vai fazer efeito nos meus cabelos, tá? Daqui a pouquinho já vou pintar. E vamos fazer essa resenha. Bom, aqui diz que é manteiga de karité, óleo de coco, aloe vera para todos os tipos de cabelo. O tempo de aplicação, minutos, tá? O tempo de aplicação, 20 minutos. Pode ser usado em cabelos naturais, com mechas, com coloração e outros procedimentos químicos. 20 minutos, tempo de aplicação, tá? E ele cobre até 70% dos fios brancos, tá? O que que diz aqui no lado. E a ótima cobertura, como eu já falei para vocês, ele vem uma bisnaga de coloração sem amônia, com manteiga de karité. Um frasco aplicador de emoção ativadora, tá? E um sachê de condicionador com sistema multitratamento com óleo de coco, aloe vera. 20 ml e um par de luvas, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem a emulsão ativadora, tá? Deixa eu só colocar aqui do ladinho. Vocês não reparem que o meu cabelo está muito estranho, tá? Porque estava com ele atado, só soltei para gravar o vídeo aqui para vocês. E esse aqui é o Soft Color, coloração sem amônia, tá? E ele vem com essa... com condicionador, olha só, tá? Tudo natureba, tudo natureza. E vem um par de luvas. Eu gostei muito dessa caixinha aqui, olha. Vem essa modelo aqui na capa e é o 28 preto azulado, tá? Como vocês podem ver, 28 preto azulado. E eu achei interessante cabelos quimicamente tratados, compatível com cabelos quimicamente tratados. Na verdade, eu só faço o meu butox, que é uma ativação natural nos meus cabelos. E vamos ver o que que vai acontecer, tá? Eu tenho que ler o modo de uso, leia o folheto, tá? O folheto aplicativo impresso na parte interna, tá? Então eu vou abrir aqui para ver se tem que lavar os cabelos para colocar a tinta, como ela é sem amônia, tá? Vamos ver como que eu faço, como que é o uso dela. Gente, olha só. Então eu li o modo de uso, fiz um coque aqui, tá? Porque está insuportável o calor aqui. Bom, o que que diz aqui? Primeiro a preparação, tá? Que é muito interessante para ver. Como eu nunca utilizei essa tinta, eu vou ver então o modo de uso, tá? Desembarasse, primeiro de tudo, se você não está com os cabelos oleosos, se você não está com o creme, se você não está com óleos nas pontas ou na raiz. Aqui diz, desembarasse e mole levemente os cabelos. Não é necessário lavá-los, tá? Só molhar, pentear, desembarassar e dar uma esguichadinha de água, pelo que eu entendi. Então eu vou colocar, vou dar só uma chuveirada rapidamente no meu cabelo, tá? E não vou lavar ele, só vou pentear os meus cabelos, tá? Achei que eu tinha visto algum bichinho aqui na janela. Eu gostaria rapidamente do outro lado, tá? Bom, lavá-los, a não ser que possuam resíduos de gel, mousse, etc. Ou estejam oleosos, tá? Então eu abri aqui, ó. Está aqui dentro, tá? O que eu estou lendo aqui para vocês. E depois dentro do frasco aplicador, tá? Com a emulsão reguladora, todo o conteúdo da bisnaga, você mistura, tá? Você vai misturar. E ela veio com um par de luvas, então eu vou aplicar sobre os meus cabelos. Eu vou dar uma molhadinha nele e já vou te mostrar aquele processo de aplicação. Mas eu vou colocar rápido o vídeo para nós fazermos rápido. E vermos a confusão, que eu estou curiosíssima para saber qual que vai ser o resultado dessa tipa, ok? Gente, eu confesso para vocês que eu procurei no YouTube se tinha alguma informação de como que eu poderia molhar os cabelos. E não encontrei, tá? Então eu vou passar nesse vídeo aqui bem completinho para vocês. Eu vou pentear os meus cabelos primeiro, tá? E sobre a minha raiz aqui, que eu vi, olha só. Tem uns branquinhos já ali, tá? Como meu cabelo é preto, preto azulado, então eu tenho que fazer cuidado, retocar a raiz, tá? Se realmente a gente quer manter os pretos, tem que estar bem alinhados. Eu penteei todo o meu cabelo, tá? E agora eu vou borrifar a água. Eu peguei um... Eu tenho nesse aqui um pouco de água, tá? E eu vou borrifar sobre os meus cabelos a água, tá? Ali diz que não é necessário lavar os cabelos e só molhar um pouco, tá? Não põe embaixo do chuveiro, senão vai demorar demais para secar e eu tenho que aplicar logo a tipa, tá? Eu vou aplicar sobre todo o meu cabelo, então. Então, gente, aplicação dos meus cabelos eu sempre vou pela raiz, eu divido ele ao meio, tá? Sempre na raiz e depois, então, eu vou penteando os meus cabelos e vou colocando a tinta sobre a raiz e com a luva mesmo eu vou passando a tinta. Você pode também escolher a opção de pincel, mas eu escolhi passar com a mão mesmo. Mas daí fica a seu critério. Gente, eu confesso para vocês que essa tinta, ela... Se você não tiver o cuidado, tá? Você pode se pintar toda com ela, então é bom você cuidar, tá? Cuide bem, então, porque ela é bem líquida, daí o azul dela vai grudar na sua testa, se você não passar um creme hidratante. E aí Então, gente, esse é o resultado, tá? Que ficou sobre os meus cabelos. Eu deixei secar eles naturalmente e mostrei pra vocês, então, o resultado. Então, gente, voltando aqui, tá? Olha só. Vou mostrar pra vocês, tá? Ontem à noite eu pintei os meus cabelos. Agora é pela manhã, 8 horas da manhã. Eu pintei na quinta-feira e hoje é sexta-feira, tá? Ontem eu fiz rapidinho o vídeo e vou te mostrar como que ficou os meus cabelos, tá? Eles ficaram assim, tá? Ó. Eles ficaram dessa forma. Acontece pra vocês que essa tinta, eu achei que, de repente, ela não ia pegar muito a tintura sobre a raiz aqui, tá? Porque ela é uma tinta barata e ela é sem amônia. No caso, sem amônia, é só uma maquiagem nos seus cabelos. Mas, porém, ela tem muitos hidratantes, muitos componentes, como eu falei pra vocês no início do vídeo, tá? Mas ela ficou dessa forma aqui, bem pretinha mesmo, tá? Eu peguei preto azulado. Se você quer um preto que dê, realmente, aquele destaque, você tem que pegar o preto azulado, tá? Então, ele ficou assim, ó. Eu pintei da raiz... Minha rua tá bem movimentada hoje. Eu pintei da raiz até as pontas, depois, sobrou. Confesso também que essa tinta, ela rendeu bastante. Porque, como os meus cabelos são mais compridos, ela rendeu bastante. Deu pra pintar da raiz e depois colocar até o comprimento dos meus cabelos, tá? Digamos, não é aquele preto azulado. Nossa, ficou azulado. Mas é um preto normal. Um preto, de repente, no sol, ele vai dar um destaque melhor. Mas ele é aquele preto que fica bonito sobre os seus cabelos. Realmente, ele cobre algumas imperfeições. Os fios brancos, né? Como é o meu caso. Eu vou deixar, olha aqui. Ele cobriu bastante, tá? Então, é isso, gente. Porque a tinta sem amônia, ela vai hidratar os seus cabelos, tá? De repente, você vai ter que retocar depois de 15 dias, 20 dias, tá? Então, quanto mais durar os seus cabelos, melhor. Então, super recomendo essa tinta. Super recomendo também o meu amigo que ele me deu umas dicas, tá? Sobre os cabelos. Vini. Então, tá, gente. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você poder receber sempre as notificações. Super beijo. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Até mais. Tchau. 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 Tchau.